Olá pessoal, Fabiano Costa do curso ComoFazerBonsai.com Tudo bom? Hoje eu vim falar pra vocês um tema muito discutido nos grupos de Whatsapp da escola que acaba o pessoal fazendo muitas perguntas, inclusive dentro do próprio canal no Youtube Confusão entre estilos, o porquê do estilo e sobre os estilos clássicos Então eu vou hoje mostrar pra vocês aqui alguma coisa sobre os estilos clássicos japoneses E daí pra frente existem vários outros que a gente às vezes não tem como enumerar tantos Mas se chegar ali no Google ajuda muito, né? Estilos clássicos de bonsai, então tem bastante coisa Eu vou falar alguns mais clássicos que eu uso bastante E fora daí pra frente tem várias coisas que a gente pode variar bastante Então o que acontece assim, né? Por que que existiram os estilos de bonsai? Na verdade eles são algumas formas de como as plantas se encontram na natureza Eu fiz aqui um desenhozinho de como se fosse um barranco Esse aqui é um desenho clássico, esse aqui eu fiz até de uma forma agora rapidinha Então uma coisa meio minha, mas meio que copiando o que John Naka tem já como uma base Bem perfeitinho e tal, então isso aqui não é a mesma coisa Mas é mais ou menos a ideia, conforme tem a queda do barranco E como é que é o comportamento relativo daquela planta à geografia, né? Como fica ali Então varia muito, a gente escolher muitas vezes o estilo pela localização Pela espécie, de como o formato do tronco, a insolação, a chuva Tudo isso vai variar bastante pra planta se comportar daquela maneira e tudo mais Se for uma planta que está em um local totalmente aberto Não tem porque ela ser toda sinuosa e assim por diante Então a competição muitas vezes pelo sol Uma cresce mais rápido que a outra e acaba ficando muito comprida, muito reta Então existem vários fatores que levam a planta a ter um certo formato de tronco De copa também Então eu vou mostrar pra vocês aqui então alguns exemplos que eu tenho aqui Pra poder ter uma ideia do que seria o básico Aqui são apenas umas dicas Então seriam dicas de como, por que fazer um estilo ou outro, tá? Então, aqui é o tal do roquidache, né? Dá pra ver bem aqui nas figurinhas, tá um pouquinho longe, mas acho que dá pra ver bem, né? Então o roquidache é o famoso vassourinho O vassourinho é uma planta que nasce, uma árvore que nasce muito parecida com as nossas nativas As nossas frutíferas principalmente aqui no Brasil Então são plantas que crescem reto Fazem uma copa frondosa E tem uma raiz muito forte, né? Um nebari bem perfeito Então dá pra fazer com várias espécies nativas brasileiras, tá? Então normalmente existem algumas características próprias de cada uma De cada um desses estilos aqui, na verdade Mas daí eu não tenho agora tempo pra fazer tudo E senão ia demorar muito, ia ser um vídeo muito longo Então a gente vai dar uma base de cada estilo, tá? Aqui tem o chocã O chocã, ele é o eretoformal O eretoformal, ele é uma planta que é uma árvore reta Que realmente nasce sem nenhuma briga em volta Nenhum obstáculo pra ela precisar fazer sinuosidade no tronco Ok? Então é assim, né? A planta cresce totalmente reta Os seus galhos também são retos Então acaba fazendo uma... As características do estilo chocã Que é o eretoformal Aqui nós já temos o eretoinformal Que é o estilo moyogi, né? Que já é uma planta que tem um movimento no tronco, né? Onde ela tá Ela teve alguma coisa Algum... Algumas intempéries Algum comportamento da árvore Foi se desviar e assim por diante, né? Aí normalmente Quando o tronco tem esse desvio Os galhos também Tem Não vai fazer uma planta totalmente Com movimento maravilhoso E com os galhos retos Não tem muita... É... É... Conexão Galhos retos em planta torta Ou torta em um galho reto Então complica um pouquinho Aqui é o chacã Deixa eu virar pro outro lado Então o chacã Ele é uma árvore inclinada Ele não... Ele é ereto também Só que ele é inclinado Então muitas vezes acontece Da planta inclinar Por vários motivos da natureza Então o inclinado Estilo de bonsai O kengai O kengai é o estilo cascata A cascata, gente Ele pende realmente Eu tenho um vídeo no canal Que fala sobre o estilo cascata e semicascata Que é bem interessante vocês darem uma olhada Porque não é tão simples assim Existem algumas características Pra chegar nisso E... Ele geralmente usa Vasos longos Tipo um vaso comprido Assim, ó E a queda da árvore Vem além da base do vaso Então quando ele passa Da base do vaso Ele é chamado de cascata Se ele fica até um pedaço Não chega a passar E aí ele é semi Mas aí eu vou chegar lá Depois do semi O semi geralmente Já que eu tô tocando O semi A gente usa um vaso Um pouquinho mais Parrudinho Mais baixinho Porque daí ele vai ficar aqui Ele dá a queda Mas ele não passa da base Então normalmente a gente usa Mais baixinho Pra semi cascata E mais altinho Pra ir além Seria já a cascata Aqui é o busindi Ou literati É um estilo Que a gente chama De estilo minimalista Ele tem pouca copa Bastante sinuosidade No tronco Né Esses são Um dos que eu mais gosto Mas não é obrigatoriamente Ter muita curva no tronco E tudo mais Fica muito mais bonito Dá muito mais harmonia Mas já vi vários Literati Totalmente retos Né Às vezes não é tão Tão bonito Né Tão harmonioso Quanto os Com bom movimento Mas É legal também O fukinagashi Que lá de cima Que é o estilo Varrido pelo vento Né Então Tá batendo O vento De lá pra cá Então Todo Toda A A copa Ela é direcionada Pra um lado só Que é onde o vento Não tá indo Tudo que tá no lado Invertido De onde tá pegando o vento Não tem vivo Ele até pode ir um galho E ele volta Mas o verde é todo Pra um lado só Se tiver madeira morta Ok Galhos Pro outro lado Só se for morto Se não Ele volta Tá As raízes Geralmente do lado O oposto Da copa Porque ela Acaba se segurando Bem Pra não cair A árvore Né São características Do fukinagashi Não é tão fácil Do literati Desculpa Do fukinagashi Que não é tão fácil Fazer Também Todo estilo Tem Não sei se vocês Perceberam Mas todos eles Tem uma triangulação Na copa A triangulação Da copa É É uma coisa Meio óbvia Todas as copas Elas são De uma forma Ou outra Triangulada Mesmo que seja Mais isósceles Ou escaleno O triângulo existe E existe o porquê De ter isso Inclusive tem também Um Um vídeo no canal Falando sobre A triangulação Da copa Tá Esse aqui é Sokan Né Que é tronco duplo É Geralmente é chamado De mãe e filho Ou pai e filho Que é um tronco Mais forte E um outro menor Onde as duas copas Se formam Em uma só Tá vendo só Então A mesma coisa Acontece no cabudate Tá vendo aqui O cabudate Ele é o estilo De troncos múltiplos Né De uma mesma base Então ele tem Um único sistema De tronco e raiz E sai vários Vários tronquinhos E todos eles Fazem Parece Várias arvorezinhas E se transformam Numa só A triangulação Também é uma inteira Tá vendo só aqui O secuiju Né Que é a Árvore abraçada Na rocha Tá vendo só Ela passa Existe uma rocha Embaixo E ela abraça Totalmente Com as raízes O ikadabuki Que é o estilo Balsa Geralmente Geralmente quando tem Uma árvore Que está em pé Ela por alguma coisa Ela cai E ainda O sistema radicular Funciona aqui Todos aqueles galhos Crescem E acabam fazendo Várias árvores Em cima de uma Própria Balsa Então é um estilo Bem interessante Bem bacana Para se fazer Também Que também Não é tão fácil Tá E o charimiqui O charimiqui É um estilo Onde Existe muita Madeira morta Muita madeira seca Então é o que caracteriza A árvore É aquele sofrimento De madeira seca Está bem Bem sofrida Embora Para mim Eu acho muito interessante Sempre usar Um veio vivo Da árvore na frente Para mostrar Que a planta Realmente está viva Que a planta Está com saúde Tá Então isso é importante Nos estilos Existe vários estilos Ainda né Tipo aqui Nessa figura Nem tem um semi cascata Que eu acabei de falar Para vocês sobre Questão de vaso E tem Tem mais Alguns estilos Que Se a gente começar A falar Tem tanta coisa Que não vai dar Nesse vídeo Né Então Vamos Qualquer dúvida Que vocês tiverem Podem escrever Aqui nos comentários Tá Esclarecendo alguma coisa Quem puder completar Com alguma outra coisa Agradeço muito Quem não conhece Ainda o curso Como fazer bonsai.com Dá uma olhadinha lá Tá Esses vasos aqui Esses vasos aqui São os vasos Da Fujipot Que tem na loja Lá www.fujibonsai.com.br Junto com vários Outros vasos Esses vasos São exclusivos São Fabricação própria Quem fabrica Somos Eu e minha esposa A gente Fabrica E vende na loja Então É Óbvio Que todos Cada um Realmente São únicos São feitos em torno E assados A 1240 graus Que é a queima De alta temperatura Então tá gente Muito obrigado Qualquer dúvida Que tiver Quem não está inscrito Se inscreva aí no canal Quem gostou Por favor Dá aquele like Tá bom Um grande abraço Muito obrigado E até o próximo E até o próximo E até o próximo